Música No 19º Congresso Brasileiro de Contabilidade tem uma concorrência muito forte. Aqui está sendo disputado quem irá levar para casa o 20º Congresso Brasileiro de Contabilidade. Duas cidades estão participando, Fortaleza e Florianópolis. Na cerimônia de abertura do Congresso, Santa Catarina e Ceará apresentaram seus vídeos de divulgação. Música O dingo do Ceará contagiou a plateia. Música Mas o trabalho das campanhas não acabam aí. Tem o corpo a corpo, os eventos temáticos, a cultura apresentada nos estandes dos CRCs e nos corredores do Congresso. Tudo isso para conquistar a simpatia e o voto dos congressistas. Música O Fortaleza hoje é uma cidade maravilhosa. Já é uma cidade maravilhosa e está realmente preparada, se preparando para receber grandes eventos. Nós vamos ter a Copa do Mundo, a Copa das Confederações. Recentemente foi inaugurado o 2º maior centro de eventos da América Latina lá. Então o Congresso Brasileiro de Contabilidade hoje ele precisa crescer, a classe cresceu, se desenvolveu. E nós temos certeza de que Fortaleza hoje é a melhor alternativa em termos de cidade para receber um evento como o Congresso Brasileiro de Contabilidade. Então nós temos a condição, por exemplo, de fazer um evento para 10 mil convencionais. E o Congresso precisa disso, nós precisamos crescer. Fortaleza hoje tem diversas opções de lazer, de cultura. Nós estamos também construindo um aquário, um grande aquário na Praia de Iracema. Temos lá o Beach Park. Então Fortaleza está realmente de braços abertos e preparada para isso. E nós trazemos aqui, trouxemos aqui para o Congresso, uma campanha realmente divertida, buscando contagiar as pessoas com a hospitalidade, com a alegria do povo do Ceará. Então fizemos várias ações, desde ações com humoristas, com bandas de forró, com as nossas gastronomias, paçoca, castanha, cachaça do Ceará. Então tudo isso para convencer os nossos contabilistas de que Fortaleza é de fato a melhor alternativa. E a gente espera que todos aqueles que estão participando do evento possam votar e nos encontrarmos em 2016 em Fortaleza. Nosso estado vem com quase 150 pessoas. A gente está com a delegação boa, todo mundo trabalhando. É uma união muito gostosa, muito legal. E Floripa, não só Floripa, mas todo o nosso estado é um estado diferenciado. Italiano e alemão, temos praias, litoral, temos serra. Um café colonial delicioso, temos Blumenau, temos Joinville. Camboriú é uma cidade belíssima, o Cristo para visitar em Camboriú. O Beto Carreiro World, o maior parque temático da América do Sul. Temos um parque têxtil maravilhoso que Bruce congrega. Então, Floripa especificamente, nós temos mais de 22 mil leitos que vão aí poder dar um conforto a todos os congressistas em 2016. Temos um centro de eventos muito próximo, muito bem localizado no centro da capital, a 13 quilômetros do aeroporto. Muito rápido o acesso. Os hotéis na região, ao redor, também são todos muito bem centrais. Então, isso vai facilitar e muito. E Floripa, por si só, vende, ajuda a vender. O estado é maravilhoso. Então, a gente está com uma expectativa muito positiva. Mas estamos aí com toda a equipe trabalhando. Agradecer todo mundo que tem apoiado, a SCI, a TV Contábil que tem participado. Então, nos deixa muito felizes que a gente está vendo que está todo mundo abraçando a causa. Então, contamos com o apoio de todos para em 2016 receber a classe contábil em Florianópolis. Como vocês puderam ver, a disputa é grande. Os dois estados têm muitas qualidades, tanto Santa Catarina quanto Ceará. A resposta para essa questão é só amanhã, quarta-feira, a partir das 16 horas. Vamos ver quem vai ganhar. Até lá.